Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como está? Tudo ótimo. E hoje vamos começar mais um vídeo. Hoje é 4 de dezembro e já vamos iniciar com o presente número 4 do Advento Calendário que eu estou participando com a minha amiga Aya. Todo dia a gente vai abrir um presente que uma deu pra outra, entendeu? Então, se você quiser saber o que eu dei pra Aya, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, tá? Então, dia 4, ela escreveu, nunca é demais pra coleção. A Jujuba subiu em cima da mesa. Ô, minha filha, minha filhinha. Gente, pra quem não conhece, essa é a Jujuba Maria, tá? E eu acho que são marcadores. Meu amor, nosso amor, estava escrito nas estrelas. Olha que lindo. Será que estamos em um globo de neve? Parece mais um marca-página, que coisa mais linda. Gente, é da Escriviato, tá? É de uma papelaria de uma menina daqui de Goiânia. Estão apoiando o mercado local. Cute Stuff Club. É tipo um clube de coisas fofinhas. Veio também... Ai, isso é lindo, hein? Each Flower was the Secret. Cada flor é o segredo. Escriviato. Nossa, muito bem feito, viu? Olha, e esse livro acompanha... Ah, esse marca-página acompanhou. Aí você escreve os livros que você leu usando esse marca-página. Nunca tinha visto uma coisa assim. Achei super legal. Amiga, eu amei. Eu já ia pegar o número 5 já logo, porque... Eu nunca sei como vai ser no dia seguinte, mas eu vou tentar seguir, tá? E aí, chegou dois presentes. Pra mim, vou abrir esse aqui primeiro e já usar o item. O item que a Aya me deu no primeiro dia. Vamos lá, vamos lá. É um chocolate. Ixi, tá mole. Como tá mole o chocolate? Que é o retinho do presente que a Gleicia me mandou. Amiga, espera. Tá falando seu nome certo. Tá? Um milka de caramelo. Tudo, tudo, tudo. Muito obrigada. E agora a gente vai... Eu vou comer isso hoje. Vocês já sabem, né? Vou colocar pra dar uma geladinha ali. E o próximo... É este. Isso tá embalado pra presente? São dois livros. Isso tá embalado pra presente. Eu estava no TikTok, agora aquela música da menina da Fazenda tá na minha cabeça. Na, 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 no bem cartaz, bem cartaz de tarô. Oh! Gente, é da majoria. Gente, ó. Amiga, obrigada por mais um ano fazendo parte da minha vida. Obrigada por tanto. Amo você. Feliz Natal, Marjorie. Tu, 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 tu. Em cartaz de tarô. Não faço ideia. Que livro é esse? O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. Solitário Daniel é um jornalista negro que escreve para a sessão investigativa de uma revista. Ao saber da trágica morte de Romeu, seu melhor amigo de infância, ele decide voltar à sua história natal, o Biratã, para investigar o caso. Que a polícia prontamente concluiu que era suicídio. Dizem que os livros do Volpe são tensos. Mas eu tô muito animada. Eu queria saber se veio outro recadinho. Ah, veio. Aí eu vou colocar esse recadinho aqui no livro. Tá? E aí o próximo. Um nacional muito bom para a sua coleção. Obrigado por mais um ano de amizade linda e sincera, amiga. Eu vou ser feliz. Natal de Marjorie. Ai. Eles mandaram... Eles mandaram trocado o... Eles mandaram trocado. O nacional... O nacional é do Volpe. Amazon. Melhore. Melhore, Amazon. E ela me deu da Agatha Christie. Fácil de matar. Nossa, esse livro é bonito, hein? Hum. Ó, o policial Luke está em uma viagem de trem para Londres quando conheceu uma mulher esquisita. Segundo ela, a pacata cidade de Weekendool... Posso estar falando errado? Está sendo assolado por um assassino em série. Três pessoas já foram mortas. E o criminoso está prestes a reivindicar sua próxima vítima. Quero ler também. Gente, é isso. Vou terminar ainda de arrumar minha casa. Aproveitar o resto da minha folga. Hoje tá chovendo. Tá bem delícia o dia. E é isso. A gente vai se falando por aí. Vim deitar no quarto da minha mãe um pouco. E aí o Thor já tava deitado. E a Mimi... Gente, eu sou tão apaixonada nessa gata. Na verdade, em todos, né? O Thor é o mais velho. Eu não me lembro se ele veio na pandemia ou antes da pandemia. E aí a segunda que veio foi a Mimi. A Mimi, gente, eu juro pra vocês. Ela era um trapo. Ela era dessa finura aqui, ó. E aí ela era uma gata de rua. Ela era uma gata de rua. E ela tava um trapo. Só cabelo embolado. E grávida. E aí a gente acolheu ela. E aí ela deu a primeira cria dela. Que eu consegui salvar um. Que hoje é a Salen. Que a gente cuida dela também. Mas a Salen, ela não deixa a gente tocar. Ela tem todo um... Um trauma, sabe? E aí eu fiquei com medo. Porque como ela dava mamar pra Salen... Eu fiquei com medo de castrar ela, né? E a Salen não progredir. Aí ela pegou outra barrigada. Mas agora todos estão castrados. Tirando a mais nova da família, né? Que é a Branquinha. E a tatuagem que vai aparecer no vlog é deles. Eu já tenho essa daqui. Que é a do Thor. Tá? E aí eu vou fazer mais três. Eu vou fazer uma do Nariguinho. Uma da Branquinha. E uma da Mimiz. E amanhã vocês vão... Vão ver... Como que vai ficar. Vou aproveitar com a Rafaela. Que é uma tatuadora que eu... Adoro. Tá aqui em Goiânia. E vou me dar de presente de Natal. Gente, mesmo dia, tá? E chegou duas caixas lá na loja do meu pai. Essa daqui é a Magenta Box. Que eu tô muito animada. Animada. Vocês estão vendo que eu tô super temática, né? Com a música. E a Magenta Box é a única caixa de beleza que eu assino no momento, tá? A minha última caixa vai ser a de janeiro. Aí eu tô cogitando se eu vou renovar ou não. Vamos ver o que vai vir. Na caixa do mês passado, eu abri, eu acho, se eu não me engano, na Twitch. E veio um corretivo estragado. Então, vai ter um brinde extra nessa caixa. E um produto que eu acho que eu resgatei, tá? Se você quiser assinar, a Box Magenta pra mim é a melhor caixa que segue perfil, tá? Então, nos seis meses, por exemplo, em janeiro, eu só vou receber o mesmo produto ou da mesma linha do produto seis meses depois, tá? Então, não era igual a Glam Box, que você recebia várias vezes, creme de mão, todo mês, só mudava a marca. Então, acho isso importante. Eu tenho um cupom de desconto. Eu ganho pontos quando vocês usam, tá? O meu cupom. E vocês ganham desconto mesmo, ganham brinde. Vou deixar aqui embaixo. E vamos lá. Todo mês vem um cardzinho, que é You Are Powerful, que é tipo Você É Poderosa. O QR Code pra revista do mês, tá? E também vem um sticker. É, seja real, não perfeito. Tá bem cheio, tá cheirosa também essa caixa, tá? Veio, eu amei. E eu acho que veio, tipo, em janeiro, então vai fazer um ano. É, uma máscara da Natura, que eu usei até o final. Essa daqui é máscara que fortalece os fios anti-enfraquecimento. Cinto, tá? Nossa, as... Não sei se é famoso ou não. Veio uma espuma de banho, sabonete corporal, da L'Occitane ao Brasil. Hum, eu gosto também. Veio um desodorante antitranspirante em creme do Natura Todo Dia. Tava precisando. Eu já usei um desse até o final, tá? Então, eu adoro. Adoro. Veio uma base na cor 02 da Vizela. Será? Será que vai ficar escura? Não, acho que não. Não sei, eu teria que testar. Eu amo a Vizela, tá? A Vizela é uma marca parceira da Magenta. E aí, veio também a um corretivo... Não, é uma... É um corretivo. Eu tenho esse corretivo. Ah, então, acho que eu não vou abrir. Eu já tenho ele, porque tinha vindo um... E esse aqui eu tenho. Esse aqui seria o brinde, tá? Esse aqui é um presente pelo corretivo passado ter vindo sem o pincel. Mas esse aqui eu vou passar pra frente, então. Eu vou dar pras minhas amigas lá da loja. Porque sempre tem alguém que precisa e eu já tô com vários corretivos. Minha mãe não usa maquiagem. E o item que eu escolhi pra poder pagar lá... Não é pagar, na verdade. Você vai juntando os pontos e aí depois você consegue tirar um... Um item que você gosta, com a pontuação que você tem. Foi essa blindagem fix da Vizela também, tá? Tinha coisas da Alucitane, tinha várias marcas. Mas com os pontos que eu tinha, eu consegui pegar esse daqui. E amanhã mesmo eu quero testar pra ver se eu gosto, tá? Minha magenta box foi isso. E agora a gente vai pra minha tag que veio aberta. A sensação é que alguém enfiou a mão aqui e pegou alguma coisa. Vamos ver aqui. Meu pai, como vocês podem ouvir, ele chegou. E ele não consegue fazer esse lenço. Ele não consegue. Só que eu tava muito ansiosa pra poder mostrar pra vocês isso daqui pra esperar amanhã, tá? Esse aqui é o livro da Tag Inéditos. Então, eu vou começar com... Eles fizeram parceria, tá? Com a livraria Dois Pontos. Eu vi isso daqui mesmo no Instagram da Tag. Veio o calendário do ano que vem. Nossa, bem bonito. O calendário do ano que vem. 2023 marcou os nove anos da Tag. Depois de mais de três milhões de caixinhas enviadas, o ciclo que finalizamos agora foi muito significativo. Lançamos uma coleção de livros escritos por mulheres, unidos pela empresa e tal. Ai, que legal. Ai, que legal. Tem... Enfim, é um... Calendário. Gosto. A Tag Curadoria se chama... Ela se chama Rodolfo. Eu não sabia que seria esse nome, tá? Mas, ela se chama Rodolfo. Ó. Murilo acaba de se mudar para um apartamento em qual a antiga moradora Francesca deixou uma tartar a goruga. Seguindo ordens recebidas por e-mail, tenta entregar o animal por meio de Porto Alegre. A peregrinação parece inocente. Mas, a escritora Júlia Dantas sabe que não há nada mais radical e transformador do que o encontro entre as pessoas minimamente desarmadas. Não sei se eu entendi, não. Comovem espíritos... Comovente, espirituoso, inesperados. É o segundo romance da autora, narrado de forma tão firme que poderia ser utilizado em aulas sobre como cantar uma história. Criar cenas perfeitas e compor um personagem. Às vezes, eu li a entonação errada, por isso que eu não entendi. Não é difícil. E também vem o pré-fácil e o pós-fácil, tá? E a gente vai para a Tag Inéditos. Não conheço esse autor. É a outra princesa, do Dennis Bryce. Essa aqui, então, é a Tag de dezembro, tá? Ai, que capa linda. Capa bem bonita. Como uma mente brilhante e uma vontade verosa de sobreviver, Sarah Boneta, uma princesa africana, é dada por seu raptor, um rei negro, a rainha Vitória, como presente. Para a monarca, a menina é um troféu exótico, um ser a ser exibido entre entretenimento da corte real, reforçando sua imagem de bondosa e magnânima. Sarah encanta todos em sua volta, inteligência aguçada em sua aptidão para línguas. Ela, então, passará pela era vitoriana como uma florasteiras, ainda que com privilégios, mas nem os privilégios serão suficientes para apagar o seu passado e definir o seu futuro. Meu Deus, eu fiquei com vontade de ler esse livro agora. Eu fiquei com vontade de ler esse livro agora. Bem bonito. Caiu o pré-fácil, o pré-fácil. Tô sabendo falar legal. Mas é isso. Eu prometo que quando eu voltar nesse vlog, eu vou ter lido alguma coisa, tá? Porque tá tudo no mesmo dia. Se eu não me engano, hoje é dia... 4, né? Que eu falei no começo do vlog. É isso. Oi, vlog. Hoje é dia 6, então eu tenho dois pacotinhos para abrir com vocês, do Advento Calendário, tá? Então vamos lá. Dia 5. Gostaria de uma vida com planejamento em 2024? Vamos ver qual vai ser o meu presente de 2024. do dia 5. É um planner semanal. Amiga, eu nunca tive um planner assim de escrivaninha para a gente colocar. E olha, é da Escriviato também. Ah, ela conseguiu ser temática, né? Vocês podem ver nos brindes... Nos brindes. Vocês podem ver nos presentes que eu dei para ela que eu não fui monotemática. Eu não sei se... E eu amei, amiga. Amei. E aí a gente vai para o 6 para relembrar alguns dias incríveis da sua vida. Não faço ideia do que ela tá. Ah! Meu Deus! São, gente, adesivos de Paris. E de Nova York! Uma das viagens que eu fiz na minha vida. Olha que perfeito! Da Escriviato também. Gente, ai, arrasou. Amiga, obrigada. Obrigada. E eu falei que quando eu voltasse nesse vlog ia ter vídeo. Ou, desculpa, ia ter livro, né? E eu comecei a ler Coisas que Aprendemos Pelo Caminho da Sarah Goodman. Gente, que livro é esse? Minha mãe acabou de ler esse livro. E, ó... Quatro anos após se casar, Jenna é prega de surpresa quando seu marido pede divórcio. Com o tempo livre e sua vida em transformação, ela concorda em acompanhar sua excêntrica avó, Evelyn, em uma viagem de carro até a cidade litorânea, onde grande parte da família nasceu. Durante a viagem, Evelyn conta a história de romance adolescente cheia de obstáculos que conquistou seu coração há mais de 60 anos e mudou o rumo da sua vida. Ela insiste que o retorno à cidade natal não tem nada a ver com isso, apesar de falar muito sobre Tony. Seu primeiro amor inesquecível e proibido. Chegando lá, Jenna, que é a neta, conhece Joy, o atencioso sobrinho neto de Tony. A nova amizade e a brisa do oceano lhe dão confianças e distâncias necessárias para compensar a superar a dor do casamento desfeito. Gente, eu já marquei tantas páginas que mexeram comigo que eu não consigo explicar pra vocês. E a Bizarro, como a Faro, e eu tô falando isso de coração, tá? Esse vídeo não é um publi, nem nada, eu só recebi o livro. Traz livros diferentes que eu não vejo nas outras editoras. E assim, gente, mexe muito comigo e eu já sinto que vai ser um livro de cinco estrelas. E eu tô em 27%, tá? Então tem muita água pra correr. A não ser que a nossa autora surte e faça um treino muito louco, mas até agora eu tô gostando muito. E o desenvolvimento dessa mulher de 35 anos, que tava focada num casamento infeliz, mas que pra ela aquilo ali era pouco, mas era suficiente. Ela não queria correr por muito mais. E ela vai se descobrir. E teve momentos que ela falou que... Será que eu vou conseguir achar a parte que eu marquei? Ó, aqui ela tava falando de uma coisa que aconteceu com ela, tá? Ó, é sobre como ele menosprezava ela, que o casamento realmente não era bom e que ela não sentia saudades dele. Aí ela falou, em vez disso, em vez dela se sentir feliz pelo casamento ter acabado, eu me senti vazia, como se alguém tivesse recolhido todos os pedaços de quem eu era de verdade. Claro, eu ainda parecia Jane, mas perceber que a vida era uma completa mentira tinha um preço. Eu ainda não estava pronta para ressurgir, para admitir que havia perdido e recomeçar. Eu simplesmente não tinha nada a oferecer pra alguém de novo. O poço estava vazio. E eu me sinto muito assim. Eu me sinto muito, 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 muito assim. Em relação a relacionamentos, tá? Então, é isso. Só pela essa frase, não tenho muito o que falar para vocês. Eu acho que eu vou amar esse livro. Tenho que trabalhar, porque eu já estou atrasada. 9 e 11 e até o próximo tempo. Oi, gente. Terminei as coisas que aprendemos pelo caminho, tá? Terminei ontem e eu me maquiei para tentar não chorar falando desse livro, tá? Sem dúvidas, foi um livro cinco estrelas e favoritado. E eu acho que foi o melhor livro do ano, tá? A gente tem a nossa protagonista aqui, a Jenna, que como eu falei para vocês, está passando por um divórcio, de um casamento que ela já estava infeliz. Porém, é difícil abrir mão de coisas que a gente já teve certeza na vida, né? Que a gente tinha o sentimento que iria ser para sempre. Mesmo a gente estando infeliz, quando a gente tem depressão, às vezes a gente se apega em coisas que já acabaram, tá? Em coisas que não existem mais. E aí a avó dela, tá? Precisava voltar na cidade natal dela para resolver alguns problemas e a Jenna foi com ela. E a avó dela é uma peça. É uma peça, é uma peça, é uma peça. Tá? Ela manipula tudo para poder ficar do jeito dela, mas a bicha, ela soube viver. Teve trancos e barrancos. E aí ela vai, né, contando para a neta como foi a história do primeiro amor dela e como ela se casou com seu avô, que são pessoas distintas, tá? Pessoas separadas, eles são judeus, então a família só aceitava que ela casasse com judeu e o primeiro amor dela não era, tá? O que para mim foi importante nesse livro? A protagonista teve chances de ajudar e criar essa nova história com a avó dela, tá? A avó dela usou o passado dela, né, para poder mexer as coisas ali um pouquinho. E ela me lembrou, a vovó aqui, lembrou muito a minha avó. E se você já viu os meus vídeos antigos, sabe que a minha avó faleceu em setembro, que eu sou muito grata. E eu, além da escrita ser incrível, ser um livro divertido, ser um livro de recomeço para ambas as partes, é... mexeu muito comigo. Mexeu tanto que ontem eu fui dormir chorando... Eu não conseguia falar. Eu só chorava, 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 chorava. Então, é isso, tá? Duas mulheres separadas por gerações que fizeram uma viagem para um lugar no passado. E o que encontraram é transformador, tá? É isso que eu posso falar para vocês. Eu super indico... Eu sei que, às vezes, esse sentimento que eu tive, além do de ser um livro muito bem escrito, um livro divertido, que transformou para mim, né, como um dos melhores livros do ano, é o fato de estar tudo muito sensível para mim em relação à minha avó. Mas, mesmo assim, eu indico. Minha mãe leu esse livro, tá? Um pouquinho antes de mim. E ela amou. Ela falou que era muito bom, que eu deveria ler agora também. Que era um livro de transformações e... Dar novas oportunidades na vida. E é isso. Eu queria finalizar esse vlog aqui. Agradecer a Faro por ter me enviado esse livro. Eu escolhi receber ele, mas... Ai... Incrível, tá? Incrível, incrível. Vou deixar aqui embaixo, se você quiser comprar ou colocar na sua estiliche. E eu já comecei a gravar o próximo vlog. E a gente vai se vendo, tá? Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Não se esqueça de curtir, comentar o vídeo. Um beijo. E até o próximo. E aí Obrigado.